A preparação da Mercedes começou praticamente no final de 2007, de uma maneira bastante intensiva. E nesse ponto nós desenvolvemos uma tecnologia chamada Bluetech 5, que é o controle de emissão de material particulado dentro do motor. E o controle de óxido de nitrogênio dentro do sistema de escapamento. Dessa forma, a gente busca a maior eficiência possível para a queima do combustível e a maior eficiência para o controle dos óxidos de nitrogênio. No ano de 2007, um dos pontos bastante difíceis de serem resolvidos foi justamente que tecnologia utilizar em virtude do risco que o combustível poderia ter. Naquele tempo não se conhecia direito que tipo de combustível ia ter, não se conhecia direito a disponibilidade desse combustível no campo, porque para uma tecnologia tão avançada quanto o Proconv P7 ou o Euro 5, os dois são equivalentes, é necessário o combustível correto. Então nós procuramos fazer um produto que tenha a maior robustez possível, não somente para poder rodar no Brasil, mas também nos países vizinhos. Como os nossos veículos são comerciais e uma parte deles de longa distância, nós atravessamos a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e alguns desses países a gente sabe que o combustível não é o melhor do mundo. Então a tecnologia desenvolvida foi feita no sentido de ter a maior robustez possível. Não significa, contudo, que se pode rodar com o diesel de alto enxofre. Muito pelo contrário, o diesel certo para se rodar o Proconv P7 é o diesel S50, que vai estar disponível em 2012, ou o diesel S10, que estará disponível em 2013. No que diz respeito ao combustível, nós participamos dos grupos de trabalhos, tanto via a Anfávia, com a participação na ANP, Agência Nacional do Petróleo. Acompanhamos, fornecemos uma série de dados. Se nós olharmos o cronograma de implantação do diesel S50, que começou na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, em janeiro de 2009, e todas as suas etapas sucessivas, quer dizer, o cronograma foi cumprido na sua íntegra, em alguns casos até com antecipação de um ou dois meses. Isso para nós dá uma certa garantia de que realmente vai ter o combustível. E, como a Mercedes-Benz tem um processo de desenvolvimento extremamente sério, rigoroso, científico, nós desenvolvemos um produto que é voltado para o uso do combustível certo. Se a indústria automobilística fez a parte dela nesse desenvolvimento, é muito importante também que todos os membros da cadeia produtiva, seja o combustível, seja o Arla 32, também façam a sua parte. Então, no que diz respeito ao combustível, nós contamos sim com o combustível certo, no tempo certo, no local correto. Quanto ao Arla 32, esse é um tema que eu falo com especial carinho, porque nós conseguimos, acho que desde as primeiras conversas, participar, ajudar a trazer os principais elementos da cadeia produtiva, numa única mesa, e eu posso dizer que a situação está bem encaminhada, com exceção de duas coisas. O preço do Arla 32 é um problema ainda em aberto, que pode ser problemático, se não for fechado a contento, assim como o preço do novo combustível também é um problema em aberto. Fora isso, acho que a logística de distribuição está bem encaminhada, o Arla 32 vai ser distribuído junto nos postos de combustíveis, onde vai ter também o combustível novo, e além disso, como Mercedes-Benz, nós vamos colocar em 200 pontos diferentes de venda no Brasil. Quer dizer, o nosso cliente, ele vai encontrar em qualquer concessionário nosso o Arla 32 para comprar, na forma que melhor ou convier, mas vai estar disponível lá sim. E uma vez acertado isso, eu acho que acertando o preço do diesel, acertando o preço do Arla, é tudo o que a gente precisa para ter um final feliz, e implantar o Proconv com total segurança. O Arla 32 vai ter um final feliz,